E pra você, Flávio, o que seria sensacional? Sensacional? Tem muita coisa sensacional que aconteceu ao longo de todos esses anos. Acho que a primeira imagem que vem à minha mente, pensando rápido, é o ipon do João Derli, no Mundial do Cairo, em 2005. Foi a primeira medalha de ouro que ele conquistou, ele tem duas, e foi a primeira medalha de ouro da história do judô brasileiro em mundiais. Ele conseguiu um belíssimo ipon de catada de perna em cima do Titiba, que é bicampeão olímpico, a um minuto de luta. Foi uma luta incrível, ele entrou realmente determinado e atropelou o japonês. Foi uma luta histórica e foi um dos momentos mais sensacionais que eu consigo, que vem à minha mente agora.